Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Como você está hoje, hein? Eu sempre quero saber e desejo que você esteja muito bem, mas olha, se não for o caso, calma, não exija muito de si mesmo, de si mesma, não fique mal por não estar bem, faz parte do ciclo. Estamos de volta em mais um exercício semanal de estudos das obras de Leão Denis. Debruçados sobre o livro Socialismo e Espiritismo, vamos recorrer hoje a um valor que, apesar de ser moral, tem repercussões infinitas sobre os grupos humanos. Reparem na observação do autor. Fraternidade é a palavra mágica, o princípio soberano que resolverá todos os problemas sociais, de se parar os ódios, os ciúmes, os rancores e que, do caos das paixões, fará surgir um mundo novo. Os homens sabem que só podem evoluir através deles e com eles. Daí vem a eclosão de generosas ideias que foram consideradas até o momento como utopias e que poderão, a partir de agora, graças a essa noção da vida evolutiva, passar para o domínio dos fatos. Os seres só podem evoluir através deles e com eles. Vejam que revelador, minhas amigas e meus irmãos. Para Denis, a solidariedade não é simples acessório religioso ou a prática do amor. Viver uns pelos outros tem uma força de lei incontornável para o espiritismo. Isso não significa apagar-se. Ao contrário, a beleza da empatia e da solidariedade é justamente que descobrimos a possibilidade de conciliar a atenção ao nosso caminho com o suporte ao caminho do outro. Se, por um lado, certas provas e situações difíceis são pessoais e intransferíveis, o amor que deseja estar junto diminui o peso da luta e prepara para a vitória. Progredirmos juntos, enquanto sociedade, não porque resolvemos que seja assim, mas porque Deus nos criou sociáveis, precisando uns dos outros. Uma vez desenvolvido esse raciocínio, Leandrini passa a comentar algumas consequências diretas da solidariedade como lei. Por exemplo, diz ele, o novo espiritualismo traz um elemento regenerador a todas as coisas. Ele ensina a amar a família, a nação, mas acima de tudo traz essa sublime noção de família humana, a fraternidade das almas, a comunhão de todos na luta por um mesmo fim, por um mesmo objetivo, na ascensão lenta e gradual em direção à luz. Esse é um ponto que merece a nossa detida atenção. O espírito do nacionalismo não tem espaço legítimo dentro da visão social espírita, porque acima da pátria, como disse Denis, está a humanidade. Somos todos, por isso mesmo, humanistas. Não pode ser diferente, já que estamos envolvidos em uma causa que pretende melhorar os seres espirituais. Entendemos que é importante amar e defender o lugar em que encarnamos, mas o espírito de privilégio e o irmão dele, que é o espírito de superioridade, morrem dentro do espiritismo por falta de base. Um mundo sem fronteiras, em que os povos se amem sem guerrear, também é um sonho que nós sonhamos. Dia virá, no otimismo de Leandrini, em que as instituições, as regras, as leis sociais terão que se inspirar no plano geral, na ordem do universo. Ora, eis aqui um ponto fraco do socialismo. A causa de seus insucessos, cada vez que ele quer passar das teorias e sistemas diversos a uma realização prática e uma organização viva. A grandiosa harmonia que faz as batidas do coração serem compassadas, um dia será lei. Assim funcionam os mundos superiores à Terra em sua organização social. No fim, não importa muito por onde andamos, mas o que trazemos na bagagem e, mais ainda, tudo aquilo que vemos modificando através do tempo. Deni conclui por hoje, considerando que, somente quando cada indivíduo tiver adquirido a perfeita saúde da alma e do corpo, o domínio de si mesmo, quando as coletividades tiverem tido plena consciência de seus deveres e de seu destino, é que a humanidade avançará com passos mais seguros na estrada do bem. Ou seja, a todas e a todos que nos ouvem, o Espiritismo possui uma doutrina social que procura a promoção do ser como um todo, desde seu corpo, às vezes tão frágil, até a alma, que é o que mais nos importa. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.